Ficou em segundo, depois o Chatilov, né, de Israel, e o Diego Hipólito em quarto lugar. Aí o Sergui Kurokordin, atleta da Rússia nas paralelas. A Rússia que vem liderando até agora a competição após duas rotações. Faz ali uma oitava parada, o giro gigante. E aí um duplo mortal chegando ao apoio braquial, poderia ter sido um pouquinho mais alto. Ali a descida em hile. Aí o Stuttke passa pelo apoio braquial, você vê que ele usa ali a proteção nos braços, justamente para fazer esses apoios. E a saída em duplo mortal, o Cartilov.